olha gente mostrando pra vocês aqui ó a sinagoga hoje é o dia comemorado o sabá, então tem o almoço mostrar pra vocês aqui um pouquinho da sinagoga essa casa aqui gente é de 1943 e ela foi toda reformada, vou passar pra vocês daqui de baixo dela pra cima e eu nasci aqui gente nessa casa aqui ela é muito linda a gente olha pra vocês aqui a placa aqui ó aqui tá sendo comemorado agora eu vou subir mostrar pra vocês mostrar pra vocês um pouco aqui da sinagoga essa escada aqui ó de madeira de demolição ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí Aqui vai ser uma escadaria. E aqui é o salário. Aqui vai ser uma escadaria. Aqui vai ser uma escadaria. Aqui vai ser uma escadaria. Aqui vai ser uma escadaria.